E aí, meus amigos! Bem-vindos ao Nova Léo! Vamos aqui, dessa vez, fazer um comparativo pra vocês de dois celulares mais em conta da Xiaomi, que é o Redmi 9A e o Redmi 9C. Vou mostrar pra vocês aqui as diferenças e fazer alguns testes, tá? Pra que vocês saibam aí qual que vale mais a pena comprar. Então, bora pro vídeo! Aí, pessoal, o Redmi 9A é o mais básico da linha Redmi, né? A linha atual. E depois dele vem o Redmi 9C e depois vem aqui, ó, o Redmi 9, que já é um aparelho bem superior. Tem gente que considera ele até melhor do que o Redmi Note 8, né? Que o Note já vira uma linha mais acima, né? Então, depois vem o Redmi 9, depois vem o Redmi Note 9, que tá aqui também. Depois o Redmi Note 9S e depois o Redmi Note 9 Pro, que é o que eu não tenho. Se vocês quiserem um comparativo maior com esses outros aparelhos, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Mas hoje vamos olhar aqui os dois mais em conta, 9A e 9C, que estão aqui já na mão. Olha só, eu peguei aqui a cor cinza, né? Mais básica do 9A e esse laranja aqui, que é a cor mais diferente do 9C. Aqui vocês podem ver já as outras cores, ó, que eles têm. E antes de começar aqui nos aparelhos, na caixa, pessoal, só vem o carregador e o cabo, tá? Não vem a capinha, por exemplo, como a Xiaomi costuma mandar nos aparelhos. Porque, né, claro, são aparelhos mais em conta. Então é bom você já comprar também a capinha, né, e a película já pra você deixar ele super protegido aí. E aqui são os aparelhos, ambos têm o mesmo tamanho, tá? Tela de 6.53 polegadas e a tela é HD. Então eles têm praticamente a mesma tela, mesmo tamanho, tá? O mesmo peso. Aqui embaixo também é igual. Ambos carregam por micro USB. Tem aqui o microfone e tem aqui a saída de alto-falante, só embaixo, né, claro. Aqui do lado os botões normais. Aqui do outro lado a gavetinha, que ela é tripla, tá? Então você pode colocar dois cartões de memória e um cartãozinho pra expandir a memória dele. Na parte de cima a entrada aí dos fones de ouvido clássicos, né? E aqui atrás a gente já vê uma diferença do 9C, que ele já tem a digital, né? Enquanto o 9A não tem. E o 9A só tem uma câmera de 13 megapixels. E o 9C já tem a câmera também de 13 megapixels, que é praticamente a mesma. Aí tem a mais uma câmera macro, que é aquela que tira de pertinho. E uma câmera de desfoque, né? E, claro, os dois têm aí o flash. Ambos já vêm com a MIUI 12. E nesses casos aqui, ó, os dois têm 2GB de RAM e 32GB de armazenamento, certo? Mas eles têm outras versões também, né? Vocês podem pesquisar aí, no caso, 64GB. Ó, o processador também muda, tá? No caso do Redmi 9A, que é o mais simples, é um Helio G25. E o 9C é um Helio G35, que ele vai ser ligeiramente melhor, né? Vai deixar aí o celular ligeiramente mais rápido. Algo em comum neles, que eles também têm aqueles bloqueios facial, né? Mas não é muito seguro, então geralmente as pessoas não usam. E também eles não são dual band, né? No caso do Wi-Fi. Então ele não tem aqueles 5GHz. Só tem o 2.4, que é o mais comum, né? Acredito que a maioria das pessoas nem liga pra isso. Outro ponto em comum neles, é que eles têm 5.000 mAh de bateria. Então, é uma bateria muito grande, que, pelas minhas pesquisas, costuma aí durar quase dois dias inteiros, tá? Essa questão de bateria está ótima, está excelente. E assim, a pegada do celular é muito parecida, né? Eles são fininhos, tem a lateral aqui arredondado. O 9C tem essa câmera quadradinha, né? Que eu achei bonita, é diferente, né? Parece um fogão cooktop. Tem essa textura também, a diferenciada. O 9A, vocês podem ver aqui também, ó. Que ele tem essa faixa aqui, com o nome Redmi. Tem também uma textura aqui. E aí, no geral, são celulares mais básicos, né, galera? Pra quem não exige muito, pra quem vai usar aí mais rede social, vai usar a câmera aí de vez em quando, né? Que não vai usar, por exemplo, muitos programas ao mesmo tempo, né? Às vezes tem gente que tem que fazer edição de vídeo um pouco mais pesada, que joga jogos mais pesados junto com outros aplicativos, né? Então, pode ser que ele fique lento por causa dos 2 GB de RAM, né? O que eu vi gente fazendo, galera, é colocar um cartão de memória de expansão, né? Coloca um cartão, sei lá, de 64 GB. E aí, você coloca vários aplicativos no cartão de memória, em vez de colocar aqui na memória interna dele. Dizem que fica muito mais rápido, tá? Então, se você pegar aí, principalmente, essa versão de 32 GB, que é mais barata, adiciona aí um cartãozinho de memória, né? Aqui na gavetinha, que dizem que ele fica bem mais rápido aí no uso do dia a dia. E como eu já falei de jogos, né? Ele vai rodar os joguinhos aí mais populares, né? Normalmente. Deixa eu fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês. Esses aparelhos mais baratinhos, pra mim, assim, não compensa comprar da China. Porque você vai pagar mais barato, claro, né? Mas, se você for taxado, pode ser que o valor fique muito próximo do valor vendido aqui no Brasil, né? Então, é meio que arriscado. E outra coisa, pode ser que a loja que você compre, né? Não declare aí um valor menor. No caso, a Banggood, ela declara 90 dólares, né? O valor mínimo. E o AliExpress, pode ser que ele declare o valor menos do que 90 dólares. Só que, pode ser que a loja, simplesmente, ela não declare o valor menor. Já aconteceu comigo de eu comprar e a loja, simplesmente, declarar o valor real do produto. E aí, a taxa fica alta e o aparelho fica o mesmo preço de comprar no Brasil. Então, comprar da China aparelhos mais baratos é bem arriscado. Os mais caros, sim. Os mais caros, compensa demais comprar na China. Agora, esses baratinhos, eu acho que compensa logo comprar no Brasil. Você vai pagar um pouco mais caro, assim, inicialmente, né? Só que vai chegar muito mais rápido e você não vai ter nenhum tipo de surpresa com taxação e essas coisas. Então, na descrição, eu vou deixar aí os links da Amazon Brasil. Links super confiáveis, tá? Então, bora pro teste de câmera. Então, essa aqui é a filmagem do Redmi 9A. Está filmando em 1080. Apesar da tela dele ser apenas 720 HD, ele sim filma em 1080p. Me falem o que estão achando da qualidade dessa filmagem. Agora, filmando aqui no Redmi 9C. Vocês conseguem ver alguma diferença aí de um pro outro? Instabilidade, qualidade de captação de áudio. Essa aqui é a selfie do Redmi 9A. Me falem aí o que vocês estão achando. Estou aqui, ó, com o solzão bem na minha cara. Vamos girar aqui. Olha o sol lá no fundo. Então, é uma selfie de 13 megapixels. E eu acho que tem uma qualidade bacana, viu? Pra um celular bem básico, né? Comenta aí. Essa aqui é a selfie do Redmi 9C. Estou achando muito parecido. Vê se vocês veem alguma diferença aí. E, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de comparativo, deixa o like. Não sai sem deixar o like não, que me ajuda demais. E se inscreve no canal, que tem muito vídeo chegando bacana aqui pra vocês, tá? E lembrando que os dois estão com um preço aí bem próximo. E o Redmi 9C, como vocês viram, tem algumas coisinhas a mais, né? Então, me falem aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. E deixa qualquer sugestão aí pra vídeo também. Pessoal, muito obrigado. Valeu e tchau.